Bom dia meus amigos, excelente sábado, excelente final de semana para todo mundo. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Meu Direito Agora. Pessoal, como a gente sempre faz, vamos trazer nesse vídeo todas as atualizações importantes sobre o pagamento do abono salarial. Tudo o que você precisa saber para ficar informado, você vai encontrar nesse vídeo. Se gostar do nosso conteúdo, peço para você deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber atualizações importantes como essa em primeira mão. Bom amigos, primeiramente vamos trazer a reportagem que saiu ontem, fresquinha, no portal do UOL, na aba Rádio Jornal, que diz, então a matéria aí ela nos diz, PIS liberado, saque de até 1.212, veja se irá receber e calendário do PIS 2022. Mais embaixo ela fala, PIS 2022 está sendo pago, veja se tem direito ao benefício. Ou seja, a reportagem do UOL, ela nos mostra, ela nos informa que o PIS já está sendo pago, tá pessoal? Amigos, outra informação importante é que foi efetuada uma nova atualização de pagamento para o dia 15 de agosto. Segundo informações passadas pelo Ministério do Trabalho, essa mudança se deu pelos inúmeros erros cometidos no cadastro de algumas pessoas. Assim, pessoal, algumas pessoas tiveram os erros cadastrais corrigidos e outras infelizmente não. Por isso está ocorrendo a mudança na data dos pagamentos. Então, pessoal, eles estão atualizando os erros como se fosse em lote. Um grupo foi atualizado em junho e vai receber até dia 15 de julho. E o outro grupo foi atualizado em julho e irá receber até 15 de agosto. Importante, pessoal, ir consultando o aplicativo da carteira de trabalho digital e verificar a programação que é apontada lá para você. Já no Caixa Trabalhador, Caixa Tem e no site do BBB, só irá aparecer a programação no mês de pagamento. Muita atenção nesse ponto, tá pessoal? Só vai aparecer essa programação no mês que efetivamente será pago. O pessoal sempre nos pergunta sobre a vantagem de ter conta na Caixa e no BBB. A vantagem, pessoal, de ser correntista, tanto da Caixa e do BBB, é que o valor do abono salarial cai automaticamente em sua conta. Sem você precisar ir até a agência e ter trabalho nenhum. Lembrando que antes de 2019, quem tinha conta na Caixa e no Banco do Brasil recebia antecipadamente o valor do abono salarial. Hoje em dia não mais. Então, antigamente era muito mais prático, porque quem era correntista já recebia antecipadamente na frente de outras pessoas. Na frente do calendário é onde as outras pessoas recebiam, né? Você já recebia antes, era muito bom, era bem mais cômodo, né? Você já usava o dinheiro bem antes aí. Agora, pessoal, uma pergunta que sempre nos fazem, né? Com relação ao valor do abono salarial do PIS de 2021, infelizmente, até o presente momento, não temos uma data oficial para que seja pago, conforme noticiou o Jornal Contábil, que eu vou colocar agora na sua tela também. A matéria, pessoal, nos informa o seguinte. Sobre essa questão, muitos criaram a expectativa de um saque duplo do PIS-PASEP este ano. Todavia, até o momento, não sequer uma previsão de pagamento. Ainda assim, apesar de não ter um anúncio oficial sobre o tema, é bem provável que quem trabalhou em 2021 receba o abono salarial apenas no começo de 2023. Em suma, é possível concluir isto, pois o governo federal já declarou que não há espaço no orçamento da União para custear mais uma rodada do benefício em 2022. Além disso, o cronograma de pagamento do abono sofreu alterações, de modo que agora todos os trabalhadores devem receber ou repasse no mesmo ano. Neste cenário, os mais de 22 milhões de trabalhadores com direito ao abono salarial do PIS-PASEP base de 2021 somente terão direito aos valores em 2023. Então, pessoal, resumindo, eu acho que, infelizmente, esse ano realmente não vai ser pago o ano-calendário do pagamento do abono salarial do exercício de 2021. Vai ficar somente para o ano de 2023 aí, com o governo Bolsonaro, caso continue, ou com o próximo governo aí que vier a tomar posse. Tá bom, meus amigos? Então, aqui estão as principais atualizações que saíram essa semana. Pode ter certeza que você ficou bem informado e se inscreva no canal para receber vídeos informativos como esse. Um forte abraço, bom final de semana do Marcelo Lopes.